Bom dia! Ah, eu só na minha cara. Hoje eu vou tentar levar vocês em um vlog comigo na cidade, porque eu vou na cidade, assim como tenho toda semana pra fazer o pilates, mas talvez como eu vá fazer outras coisas no meio período, eu acho que pode sair um vlog bem legal. Então, eu tô aqui bem arrumadinha, que eu tô bem feliz com uma coisa, peraí. Ó, o meu cabelo, ele tá no day after, de cacheada, então eu só prendi ele aqui com um lacinho, que eu sou apaixonada, e coloquei essa blusinha aqui, que é a herança da minha mãe. Acho que tem o quê? Mais de 30 anos essa blusa aqui, ela me deu, eu acho bonitinha, porque ela tem essas pregas aqui, assim. E a minha saia é a saia de estampa de sofá. Isso aqui já foi um vestido, eu acho que eu já mostrei pra vocês, pelo menos lá no meu Instagram tem foto dele ainda. Só que o tecido que eu comprei pra parte de cima, era um tecido muito grosso, então não tava legal, assim, tipo, eu usei até no casamento de minha amiga e arrependi, porque a parte de cima não tava tão bonita. Mas agora, só com a saia, eu acho que fica super legal. Eu sei, eu sei, não é uma coisa muito padrão, mas eu gosto muito, eu acho fofinho. E eu tô com meu sapatinho de princesa, eu estou levando a minha mochilinha. Ela é da CPB mesmo, ela já é bem antiga, mas ela é muito boa. Na verdade, só que meu marido tem antes da gente se conhecer, muito antes. Então, tá aqui firme e forte, eu tô levando elástico e presilha pra prender o cabelo lá no Pilates. Eu tenho que mostrar rápido que eu tô ficando atrasada. Como eu vou sair depois pra fazer compra, coisa assim, eu não quero sair com a mochila do Pilates. Então eu vou com a minha bolsinha de palha pra colocar o básico. Eu tô levando faixinhas de pulso canela, porque ontem meu pé tava doendo muito e meu pé esquerdo, eu não sei se eu vou precisar disso ou não. E o que eu estou mais empolgada hoje, que eu queria mostrar pra vocês é, eu comprei um tecido há, tipo, mais de um ano atrás, mais ou menos, pra fazer uma roupa de mergulho nova. E de treino também. E aí, finalmente, a minha mãe conseguiu fazer, e essa aqui é a minha sainha de treino, junto com essa calça. Então eu vou poder voltar a usar calça e saia pra treinar, porque essa daqui é mais leve do que uma calça legging, esse material não aperta tanto, então é melhor. E a sainha não vai deixar marcar. Então, eu fiquei feliz com isso. De resto, vocês já viram, né, tipo, a minha necessarzinha, que dessa vez tá até faltando coisa, eu não tô nem levando meu pente. Eu vou pegar o pente, peraí. E os pentes que eu vou levar hoje é esse. Essa aqui é a minha escovinha pra ajeitar a franja, que vai de lado mesmo. Até porque, como eu não passei a escova, ela até ficou lisa, mas, não sei. É, depende. Talvez ela até consiga usar assim. Na hora, ela decido. Pelo menos por agora eu vou assim de lado. Esse pente aqui tem quase a minha idade. Eu ganhei, eu achei ele quando eu tinha uns 3, 4 anos, e tá aqui funcionando até hoje. Ele tem até uns adesivinhos, que já descascaram há muito tempo. Ah, e aqui na frente tem basicamente só equipamento de gravação. Então, tem outro tripé, além desse que eu tô usando, tem aqui dentro o lugar de eu guardar o microfone e tem o meu cliquezinho pra tirar foto sozinha. Tem dois powerbanks, o cabo pra usar no powerbank, e é isso. Tipo, o celular também vem aqui e agora de verdade eu tenho que ir porque eu estou em cima da hora. e eu já tô cansada de chegar atrasada lá. Vambora. Ah, é, vocês têm que ir comigo, né? E olha só, olá! Agora eu estou aqui no banheiro do Pilates, tentando tirar a minha roupa com uma mão só de dentro da mochila, bem em vez que não é uma tarefa fácil, mas, tendo em vista que consequentemente eu consegui, fiquem apreciando a bela florzinha de plástico do banheiro, enquanto eu me troco e aí eu mostro pra vocês o que eu fiz com o meu cabelo, que nada mais, nada menos foi do que tirar o meu lacinho, pegar o meu grampinho e botar um rabinho de cavalo fácil porque... Ah, eu gosto de penteados fáceis. Fica bonitinho por causa do cacho e fica fácil. A roupinha ficou assim e agora eu vou treinar porque sim, né? Fui lá pra isso, então eu tenho que treinar. Comecei a treinar e até então tudo certo, só que minha cabeça tava cortando um pouquinho quando eu ficava no movimento certo. Então, a professora, muito legal como é, pediu pra eu descer pra poder afastar um pouquinho mais a máquina, ela até mandou um tchauzinho aí pra vocês. Olha só, olha só o tchauzinho dela, olha como é que ela é legal. Ela colocou a máquina no lugar melhor pra gente e agora eu posso treinar e vocês podem ver a minha silhueta, né? Porque a luz de trás não ajuda muito, mas dá pra você ver que eu tô treinando, né? Eu não tô dando migué. É isso. Fiquem com o meu belo treino. Pra vocês vai ser bem rápido. Pra mim eu fiquei um bom tempo assim. Ó, aí depois disso acabou o pilates e eu fui fazer uma coisa que eu queria fazer há muito tempo já, que é uma avaliação da minha cara. Uma avaliação do meu rosto, das necessidades da pele do meu rosto. Porque no caso, a minha professora, ela não é só professora, como ela também é fisioterapeuta e esteticista. Então, eu marquei com ela uma avaliação. Mas aí ela fez lá a minha anamnese e me colocou pra ver como é que tava o meu rosto. Então ela analisou lá direitinho, botou uma maquininha bem legal, que me assustou pelo resultado. Que nada mais nada menos o meu rosto, ele tem muito óleo, né? Ele é muito oleoso e não tá muito bem hidratado. A maior parte da minha vida eu falhei em cuidar do meu skincare, mas agora eu tô correndo atrás. E aí ela ficou de me passar uma listinha de produtos pra eu mandar fazer, né? Uma... na farmácia de manipulação. Pra que os produtos que eu vou passar no meu skincare fossem 100% adaptados à minha pele. Se ele fosse pra mim mesmo. E no final ela acabou limpando também meu rosto, né? Pra dar essa avaliada. E passou um creme hidratante bem refrescante, né? Um gelzinho no caso, né? Porque ela falou que eu não posso usar creme hidratante. Eu tenho que usar gel hidratante. E pra acelerar o processo de secagem ela usou um ventiladorzinho que eu achei muito fofinho. Que é um ventiladorzinho rosa com orelhinhas de coelho. Uma coisinha mais bonitinha daquele escritório. Daquele escritório, não. Daquela clínica. E foi isso. É depois disso eu fui almoçar. O que é que eu vou fazer? O que você quer? Batatas e tudo mais para tudo Se inscreva no canal. Eu tô aqui com o meu sorvetinho e eu achei legal que o potinho é meio degradável. Deixa eu pegar um carrinho de compras ali. A questão é a seguinte, eu fiz uma péssima escolha colocando cereja no meu sorvete. Porque assim, ali tem um sorvete que é vegano, né, basicamente. Aí eu aproveito pra tomar quando eu venho aqui. Que carrinho horroroso. Só que aí tem como você colocar caldinha, coisa assim, né. Aí é o seguinte, a cereja, eu sei que pode ser tanto chuchu em calda de cereja como cereja mesmo. E provavelmente é chuchu mesmo. A questão só é que é muito ruim. Eu comi uma vez uma que era gostosinha. Mas essa aqui é horrível e estragou uma parte do meu sorvete. Eu simplesmente não posso terminar de tomar ele. Porque tá muito ruim. E agora eu estou aqui no mercado. Uma sessão de pratos bonitinhos. Embora eu não precise de pratos. Mas olha que fofinho. Ainda tem, ó. Vou levar um pra garantir. 149. Aí o que eu faço é o seguinte. Eu tenho esse aplicativo aqui. Que você coloca o produto e o valor dele. E a quantidade de coisa que você tá comprando de cada um. Então no caso esse aqui é um sabonete. 5,49. É um pouco caro pra um sabonete. Mas é um sabonete de base vegetal. Ele é bem grandão. Então ele rende por uns dois de um outro fez mais barato. Então tá valendo. Então ele é um sabonete. Eu coloco o valor do sabonete. A quantidade que eu tô pegando. E o nome. E aí eu incluo na conta. Ele vai mostrando o cálculo aqui em cima. De quanto que tá as compras. Então se eu tenho um limite de compras. Eu paro simplesmente ali. Eu preciso de um creme de cabelo. Que o meu tá acabando. E eu acho que eu pego um da escala mesmo. O problema é que da escala que eu gosto. Não tem aqui. Uma dança de planos. Quase não tem escala legal aqui dos que eu gosto. E também quase não tem creme. Eu vou comprar esse em outro lugar depois. E eu vou passar agora pra sessão de comida. Propriamente dita. O que acontece? Eu gosto muito fazer um zigue-zague no mercado. Eu não gosto de pegar tipo. Vou primeiro num corredor. Eu passo pra outro corredor. Eu passo pra outro lugar. Seguindo a lista. Eu tenho a lista. Mas eu sigo os corredores. Eu acho que assim me facilita. O que é esse? Eu acho que esse é R$18,74. Eu ainda tenho metade de uma coisa lá. Não é leva, né? Papel alumínio. 30 por 5 está R$10,90. Papel alumínio. 7 metros está R$12,00. Lá no de 12. Maior. Mais. Melhor. Sem quase nenhuma diferença de valor. Olha só. Um leite de aveia. Mercado. Rico em cálcio. Mas esse negócio, sem ser o leite de soja, eles são tão aguados que eu fico com medo de experimentar. Quanto que tá? Quase R$20,00. Eu prefiro bater aveia em casa. Eu tô querendo levar bastante fruta dessa vez. Porque tá chegando o verão. E eu fico com muita vontade de comer fruta e salada. No inverno é mais sopa, legumes cozidos e tal. Agora no verão é muita... Verão não é primavera, né? É muita fruta e salada que eu quero. Por mais que a gente mora em uma cidade pequena, tem muita variedade de coisas. Não sei se é pela concentração de gente que é vegetariana por aqui ou se é padrão dos mercados ABCs. Mas tem outros mercados menores que tem coisa vegetal. Ó, tem sabor de leite sem leite, tem a tal da castanha de aveia. Só eu acho que é muito caro comparado ao leite de soja. Então eu rolo leite de soja ainda. E as coisas de aveia, coisas que eu já experimentei, eram muito ralas. Não sei se é dação. Mas, né, tem variedade, tem opção. Tem a desse com coco, tem com suquinho. Eu gosto desse daqui com suquinho, só não pode ter coxonilha, que aí deixa de ser vegetariano, né? Deixa eu ver. Eles são gostazinhos de pêssego aqui. Ó, soja não transgênica. Mas tem carmins. Carmins são coxonilha. Aí não dá pra tomar. Ó, tem coisa, tipo, laticínios, não laticínios, né? Que são veganos, olha. Tem creme de castanha. Tanto não é que é. Isso aqui é de ervas finas e pesto. Esse aqui é tradicional. Tem mais um aqui, olha. Sabor manteiga de castanha. Aqui tinha até queijo, mas eu não tô achando o queijo da Vida Veg. Acho que acabou. É, acabou. Eu tava tão triste porque eu não tava achando isso aqui, mas aí eu achei. Gente, eu tô tão feliz com esse ABC porque tem coisinhas vegetais. Olha que bonitinho esse, pequenininho. Olha que fofinho. Conta o que dá esse negócio. Tem empanadinho, kits. Tem empanadinho de frango normal. Olha o tamanho de diferente, olha. Pequenininho, grandão. As almôndagas eu nunca experimentei. A lasanha também não. Mas deve ser bom. Tem hambúrguer de grão de bico, quibes vegetal. E falafel e almôndaga vegetal. Mas esses aqui são os meus favoritos. Vou ver o preço. E com certeza eu vou ficar com o normal. Porque o menorzinho tem menos peso. E é R$7 mais caro. Só porque é menor. De jeito nenhum. Vai umzinho só do normal. E tá de bom tamanho. Eu já tô toda descabelada, socorro. Eu faria com R$100 mil, muita coisa. A gente saiu do mercado agora. E eu fiquei feliz que eu consegui gravar legal. Sem ter vergonha. A única coisa que aconteceu foi que duas meninas me pararam pra elogiar meu estilo, a saia. E aí comentaram, não, você trabalha com internet e tal. Uma delas falou, porque viu eu segurando o tripézinho com o celular, né? Eu falei, ah sim, aí. Deu uma conversadazinha assim, legal. Então eu estou muito feliz que eu realmente estou metendo a cara tapa de conseguir gravar vlogs pra vocês. E não tô ficando com vergonha. Pelo menos não com tanto. E se eu tiver com vergonha, eu vou lá e faço com vergonha mesmo. Que depois, meio que o cérebro tá acostumando que isso não é um perigo nenhum, né? Agora eu tô indo pra o centro da cidade. Porque assim, eu moro na roça, na Serra da Canastra, em Capitólio. Mas só que em Capitólio é menor. É uma cidade bem pequenininha, não tem quase nada. Eu queria fazer compras nesse mercado. O que foi muito bom, que tava com uns preços muito legais. Principalmente o Nortifruti. Tava muito bom conseguir 2kg de cebola por 6 reais. Fiquei muito feliz. E deu pra comprar bastante coisa razoavelmente boa, assim. E por um preço mais ok. Aí eu tô aqui em Piuí, que é a cidade vizinha de Capitólio. Tem que passar por um pedágio, coisa assim. Aí eu tenho que ir agora numa lojinha ali, que eu quero comprar umas coisinhas de menina, né? Tipo, absorvente, cera, coisa assim. Coisinha básica. Eu acho que eu vou mostrar nesse vídeo mesmo aqui. Não vou gravar outro, não. Porque vai ser pouca coisa. E aí depois disso, eu acho que a gente parte pra casa. Pra paz e pro silêncio da minha casa. Porque assim, eu curto vir pra cidade pra algumas coisas. Tipo, eu gosto de fazer compras. E se tiver alguma atração legal, tipo um museu, alguma coisa assim, eu curto tá na cidade. Mas morar, de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum mesmo. Prefiro a paz, descanso, sossego da minha roça. Enquanto meu marido tá ali numa loja, vamos conversar à medida que o barulho dos carros permitem. Gente, a melhor coisa que tem é trazer água pra cidade. Porque a água... Foi mal. Porque a água... Porque a água da cidade é muito ruim. Tirando por poucas pessoas que tem filtro, tipo lá no Pilates tem um filtro que... É aquele que filtra com carvão e tudo mais. Mas tirando isso, esses filtros de estabelecimentos aleatórios, assim, tipo mercado, que tem aqueles bebedouros... Cara, tudo com gosto de cloro horroroso. Não sei como é que as pessoas conseguem beber aquela água. Então a gente traz a da roça que é muito melhor. Eu tô com muita sede, peraí. Eu já gosto de beber muita água durante o dia. Mas hoje eu acho que tá mais calor, eu tô me agitando mais. Tô com muito mais sede que o normal. Acabei de beber dois copos de água, tô pegando o terceiro. Lá no Pilates também eu tomei bastante. Eu acho lindo esses labrilhozinhos assim. Lembra a época colonial, alguma coisa assim. Eu acho muito lindo. Olha esse espelho aqui. Que coisa mais linda. Que apaixonada. Espelho com moldura de quadro antigo. Olha, meu marido. Quem acompanhou a tour, deu pintando o violão do meu pai, viu que quebrou uma pecinha do violão dele. E eu fiquei de comprar na internet. Só que eu acabei não comprando, porque pelo frete não compensa comprar pouquinho. Aí tem que comprar muito, eu só preciso de uma. Eu achei uma loja de música aqui. Eu acho que eu consigo pegar essa pecinha pra consertar o violão do meu pai. Ah, espero que tenha. Eu gostei. Fiquei feliz de saber que aqui tem loja de música. Tudo bom? É... Eu precisava... Dessa pecinha aqui, você tem? Qual pecinha? Essa aqui. As bolinhas? Aham. Legal. Então eu consigo de... Não, não. 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 Ah, legal. É uma encomenda, que é isso. Consegui! Puxinho. Puxinho. E tem cheirinho, eu até queria colocar cheirinho nos cachorros, eu acho gostosinho, mas só que eu sei que não é bom pra eles, então eu não uso, mas pensa. Puxar ele com cheirinho de pêssego, que delícia. Que cheiro? Puxar ele com cheirinho de pêssego. Puxar ele com cheirinho de pêssego. Puxar ele com cheirinho de pêssego. Um monte, com o microfone desligado Mas o que aconteceu? Já são 9h20 Quase, é, umas 9h25 Da noite já, eu tô exausta Tô acabada Mas foi bom, né, vocês viram Fui no mercado, comprei outras coisinhas Eu devo ter narrado alguma coisa aí Eu espero que eu tenha tido a capacidade de narrar algumas coisas Enquanto eu editava o vídeo A gente chegou, assim que a gente chegou Meu irmão me ligou, ele tava numa loja Na Daiso, e ele tava comprando Uma meinha pra mim, pra mandar pra mim Que ele sabe que eu gosto das coisas do Japão E a loja japonesa e tal, eu falei Ele gostava dessa loja, que sempre quis ir nessa loja E ele tá mandando pra mim, duas meinhas, na verdade Depois aí a gente só foi preparar um lanchinho Pra gente, porque não tem jeito Você chega tarde da cidade, tipo, dia de mercado Não é dia de cozinhar quando você volta Porque praticamente não tinha nada pronto até então Então você tem que usar as coisas mais práticas Você tem que comprar uma coisinha ou outra ali pra você Deixar mais prático A sua chegada do mercado Então a gente comeu um pãozinho sem glúten Com uma manteiga de castanha de caju, que eu mostrei pra vocês Um pouquinho do nugget E um pouquinho de tomate E é bem gostosinho Foi bem gostosinho Tipo, o pãozinho eu acho ele pequeno E ele é seco quando tá puro, né Mas depois que botou na frigideira E passou a manteiguinha Ficou bem gostoso Ficou bem saboroso E é isso É o diazinho de comer um pouquinho mais gostoso E um pouquinho mais rápido Porque realmente não ia dar conta De fazer comida chegando aqui Essa hora, né A gente chegou mais seis horas, mais ou menos Depois que eu terminei de gravar pra vocês Ainda fui em outras lojas Procurar algumas coisas Que eu não tinha achado E eu não sei nem se eu mostro pra vocês agora Tô em dúvida se eu mostro agora Com essa luz ruim pra vocês Se eu mostro amanhã As coisinhas de menina que eu comprei Eu não comprei lixo de unha Porque minha mãe arranjou uma pra mim Mas sinceramente Eu falei pra vocês que ia tentar deixar crescer, né Acho que eu falei isso ontem ou antes de ontem Acho que foi antes de ontem Só que olha isso Olha o estado desse negócio Ela não vai dar pra ver que tá sem foco Mas Tá toda suja Sabe? Tipo, ela fica muito suja E eu prefiro ficar com ela no sabuguinho Do que com ela suja, sabe? Por mais que eu tenha de manhã passado O limpadorzinho embaixo dela Por mais que ontem O banho eu tenha escovado Por mais que agora no banho Eu vá escovar de novo Não sei Eu tô seriamente pensando em cortar de novo Esqueci essa ideia de tentar deixar crescer Ainda fui Arrumar todas as compras Colocar cada coisinha no lugar Arrumar as coisas na dispensa Arrumar as coisas na geladeira Porque eu não suporto dormir Sem ter organizado compra Olha, se por acaso Eu cheguei da rua em algum momento E deixei pro dia seguinte Foi assim, tipo Uma vez na vida Porque Minha cena é chegar da rua E já gostar de arrumar tudo No seu devido lugar Eu não gosto de deixar a compra bagunçada Assim, tipo A louça eu deixei pra lavar amanhã Porque também, né Nove e pouca Tô acabado Preciso tomar um banho e dormir Mas De qualquer forma Tipo Compre isso eu não consigo Porque você chega E às vezes tem coisa que vai na geladeira E pode estar misturado com coisa Que poderia ficar do lado de fora E se tem coisa de vidro No lugar que tá Pode esbarrar Então Eu não gosto muito Dessa ideia De deixar a compra Pra arrumar no dia seguinte Eu gosto de arrumar na hora É isso Esse vídeo deve ser ficado enorme, né Ainda não terminou Eu acho que eu mudei de ideia Eu não tomei banho ainda Eu literalmente só levantei E liguei uma ring light Que eu já poderia ter feito isso antes Ficou muito melhor Acho que eu vou mostrar logo As coisinhas que eu comprei De menina que eu falei Que ia mostrar pra vocês Porque simplesmente Elas são compras também E eu quero guardar elas Então eu tava olhando Aquelas sacolas Me esperando ali E eu não tive paciência Eu vou mostrar logo Primeira coisa Eu fui na farmácia Coisa de menina Nessa hora Meninos Por favor saia do vídeo Essa parte aqui é só das meninas Sai fora Se tiver algum menino assistindo Mas eu gosto muito Dessa Alice Mais fininha Noturno Mais confortável Intimos Também é boa Muito boa Tipo essa fininha deles E tem uma outra marca Que é a Mili Que ela é mais barata Eu quase peguei dela Dessa vez Mas eu acabei pegando Esse aqui mesmo Ela também é muito boa E tem uma outra também Que é sim Que também é mais barata Mas também é muito boa Tipo elas não deixam a desejar não Depois Gente Eu comprei uma cera depilatória Mas tem essa foto De uma mulher de um jeito Que né Complicado Até apareceu Na farmácia assim Mas aqui vamos tampar Porque não queremos Atentar ao pudor aqui Mas essa cera aqui Ela é muito boa E ela É pra pelos mais grossos Pelo menos quando eu comecei A comprar a cera negra Ela era pra pelos mais grossos Agora não tá aparecendo nada Mas eu continuo gostando Dela Porque o que acontece Eu mostrei pra vocês No vlog de arrumação Que eu tenho uma maquininha De depilar Que ela não precisa de nada Tipo ela se você vai passando Vai puxando Só que é tipo Como se fosse um monte de pinça Aí meio que Machuca mais do que a cera E eu tenho também A maquininha de esquentar a cera Que é maravilhosa Eu tenho ela Tipo uns 4 anos Tá toda encardida de cera Mas ela é muito boa E gente Assim é maravilhoso Porque antes eu tinha que fazer Passar gilete na perna Tipo duas vezes por semana Sabe Tipo Não Duas vezes por semana Uma vez a cada dois dias E eu ficava muito mal Porque minha pele É mais branquinha E Meu cabelo é bem escuro Então na perna Quando eu coloco uma saia Que aparece a canela Ou alguma coisa assim Ficava um pouco Estranho demais Tipo aquele pelinho nascendo Então esse aqui Tipo dura no mínimo Uma semana A gente ia começar a ver alguma coisa Então eu recomendo Muitos a cera Eu só uso do joelho pra baixo Porque do resto Eu tenho medo de me machucar Embaixo do braço Em qualquer outro lugar Eu tenho medo de me machucar Então aí nisso Eu uso a gilete Que como eu só uso Uma manguinha assim Tipo dá pra fazer Uma vez a cada três dias É mais rápido Do que fazer na perna Convenhamos E a cera me salvou nisso Eu gosto bastante Bastante mesmo Dessa cera E tem umas marcas Que tem que tomar cuidado Porque tem umas que Vem uma cera meio Grudenta De um jeito errado Que um grudento Que tipo Que puxa E não sai da sua pele Ela gruda tanto Na sua pele Que não sai E aí quando você puxa Dói muito E às vezes fica vermelho Machuca É complicado Tem que tomar cuidado Então eu tenho mais uma dica De irmã mais velha aqui Também comprei Essas folhinhas Pra usar com a cera Obviamente E comprei só dez Porque eu tinha algumas aqui E de qualquer forma Eu uso uma cera Pra quase uma perna inteira Tipo eu vou colocando E tirando rápido Tipo primeiro eu passo a cera Em toda perna Eu sei que a embalagem Diz pra não fazer isso Mas é um método Que eu pesquisei E descobri que tem Que você passa primeiro Em tudo que você quer tirar Assim nessa perna Você vem com uma folha Tipo tirando tudo assim Tirando, tirando, tirando Tirando E é muito bom É muito rápido Tipo eu deixo a cera Esquentando 20 minutos Mas eu faço cada perna Em dois minutos Depois Isso não era bem Um item de menina Mas eu tava com muita sede Eu tinha tomado uns Três, quatro copos de água E eu continuava com sede Então eu tinha comprado Um Gatorade gelado Pra tomar Só que eu fui fazer as outras coisas Eu simplesmente esqueci de tomar ele Então depois eu divido ele Com meu marido Já que eu não vou tomar sozinha Depois eu fui na Boticário Vocês viram que eu tava procurando Um Boresplash E eu tava na esperança De gostar de algum lá Mas primeiro O preço de lá Tava muito mais caro Do que os mesmos negócios Que eu vi na internet Eu não sei se Eu achava que Boticário Tinha um preço padrão Eu não tô acostumada a comprar lá Mas eu queria fazer um experimento Aí eu pesquisei na internet E tipo o preço tava muito gritante Aí eu falei Gente, será que Tem diferença de loja pra loja Da Boticário? Aí eu sei que na Olive Young Da Coreia tem E aí eu não comprei E eu também não gostei do cheiro Tipo, tava um cheiro muito enjoativo Até os menos enjoativos Como o maracujá Ainda estavam muito enjoativos E eu queria muito Um Boresplashzinho Pra ficar em casa Porque eu tenho alguns perfuminhos Que eu uso pra sair e tudo mais Mas um Boresplash Eu gosto de ficar em casa Com aquele arzinho De frescorzinho Mas nada muito forte Eu gosto quando é Alguma coisa meio cítrica Alguma coisa mais refrescante E eu não tava achando nenhum lá Mas eu vou deixar esse por último Porque foi também A última compra que eu fiz Depois disso eu passei Na perfumaria E comprei só um potão Da Scala Porque meu creme hidratante Tava acabando também Da Scala Então eu vou usar isso aqui Como creme hidratante Até conseguir comprar Um cronograma capilar melhor Eu gosto muito do Da Lola Cosméticos Mas é tipo 150 reais O que dizia Um com 3 Enquanto esse aqui foi 10 Então meu cabelo Vai ter que aguardar Um pouquinho mais Pra usar só isso aqui Até eu ter a condição De comprar pelo menos A miniatura do da Lola Cosméticos Por mais que seja pequenininho Rende muito Porque ele é bem concentrado Então aí esse é uns 50 reais na internet Dá pra eu gasto Se dá pra arranjar em algum momento Ou então algum da Salon Line Mas da Lola Cosméticos No meu coração Eu gosto muito dele E meu cabelo Respondeu em pouquíssimo tempo Então ele é mais caro Mas ele também rende muito mais O custo-benefício dele É muito bom Comprei um cortador de unhas Porque, né Preciso cortar minha unha agora Porque eu tô realmente Desistindo de deixar crescer Vou deixar, tipo Talvez mais esse final de semana Pra ver o que eu faço Mas depois disso Acho que eu vou cortar Na perfumaria Eu também comprei Um protetor térmico Eu ia comprar O in spray Mas o protetor térmico Assim, em creme Ele tá bem levinho Tipo, ele é bem levinho Então não vai pesar o cabelo E tá pra 17 reais O protetor térmico Da mesma linha Com as mesmas propriedades Com menos ml Tava 30 e poucos Eu falei, não Eu vou no creme Deixa quieto Eu vou no creme Então eu comprei Esse aqui Que é do meu liso Porque quando eu faço escova Eu realmente não gosto De passar escova Sem... Sem proteger o cabelo Tipo, minha ponta Já tá meio danificada Porque meu cabelo É muito fino Então fazendo ou não Prancha ou escova Ele sempre acaba Com a ponta Um pouquinho mais sofrida Tem que até cortar Tipo, dois dedinhos E isso eu sei fazer Sem estragar Pra ele poder voltar Até aquela maciez No final do cabelo Mas de qualquer forma Quando eu passo escova Eu sempre preso De passar o meu Protetorzinho térmico E aí sim Chegamos No... Na minha busca Especial De um body splash E esse aqui Eu achei muito legal Porque eu quase não vi ele Porque ele tava Numa embalagem diferente Eu acho que esse aqui É o mesmo que eu comprei Da primeira vez Eu espero que seja Eu não tenho certeza Vamos fazer um unboxing aqui Mas ele vem numa caixinha Toda bonitinha Da Giovanna Baby E olha Ele é sem alumínio E sem parabenos E é vegano Né? Tipo, não tem nada De origem animal Tá, e tem outras coisinhas aqui Que eu não me interesso tanto Mas de qualquer forma Eu achei muito bonitinha A embalagem Olha isso Que fofurinha É, Giovanna Baby Blue Deve ser o mesmo Só que com essa embalagenzinha De fora E gente Tava tão caro Em alguns lugares Isso aqui tava no precinho Mas ok Tava 25 Eu acho que Deve ser isso daí mesmo Os aboticários Tavam tipo 70 Cento e poucos Alguns outros na perfumaria Aqueles que vocês me viram cheirando Os pequenininhos Tavam 13 Pô, só que eu achei O cheiro muito forte Pra mim Passar o dia, sabe? Eu acho que Pra usar diariamente Eu ia acabar enjoando Agora vamos ver isso daqui Olha, mudou totalmente A embalagem É de alumínio Gente Será que eu comprei alguma coisa errada? Eu comprei alguma coisa errada Eu comprei um desodorante Mas ao mesmo tempo É um desodorante sem alumínio Eu tava precisando muito De encontrar um desodorante sem alumínio Então foi uma compra errada Que valeu muito a pena Gente Um desodorante sem alumínio Eu continuo na necessidade De um body splash Talvez eu peça pela internet Mas eu encontrei um desodorante Zero alumínio E o cachorro tá latindo Dizendo pra eu ir tomar um banho E ir dormir Porque já são quase 10 da noite Então eu vou deixando vocês por aqui Com a minha compra Que poderia ter sido uma decepção Mas no final das contas Foi uma alegria Porque não comprei o produto que eu queria Mas era um produto que eu precisava Então eu vou deixar vocês por aqui Com mais esse vídeo E essa playlist Porque pela minha cara Vocês podem ver que eu estou acabada É isso Deixa sua inscrição Sua curtida aqui no canal O comentário pra me ajudar Eu espero que vocês estejam gostando Dessa minha época de vlogs Eu sempre quis fazer isso Mas eu ficava me inibindo Ah é Pelo menos cheirosinho também Tipo, é, parece que ele é charrozinho Talvez tenha um fundinho de talco Eu ainda quero o meu body splash Que é da mesma linha desse aqui Mas eu já fiquei muito feliz De conseguir um desodorante Zero alumínio sem querer É isso Fiquem com a graça Paz de Jesus E até o próximo vídeo Vlog talvez Beijo Tchau Tchau